MÚSICA 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 Respeite, 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 então me diz quem é o bicho papão, sou o pior animal, é o pensador, a nova geração não terá louco mal, nem te abo caçador, solta a bicharada, já é hora de mudar, liberdade pra viver, liberdade pra voar, solta a bicharada, solta a bicharada, já é hora de mudar, liberdade pra viver, liberdade pra voar, nem pensar, nem pensar, na morte que se derra um estesas, a louco humanidade, só é voltou, para as crianças deixar uma missão, hoje o bicho vai pegar, é hora da libertação, só alegria sem giro, a danjela tem cadeiro, uma arca partiu, não sou mais um prisioneiro, não se tratou, sorriram, e seguiram a mesma fé, a molecada está fechada com o Noé, Bateria sobressão, arrependa mestre Marcão, uma mania só não faz verão, e a galança é o posto da nobreza, quem põe o carro na linha, não presta, caça estourada não é festa, queimadas e aberta, deixa o som, já que hoje a cobra vai fumar, e Noé vai embarcar, meu paraíso com sua curva animal, Então me diz, quem é o bicho papão, se o pior animal, é o pensador, a nova geração, não terá louco mal, nem dia do caçador, Então me diz, quem é o bicho papão, o pior animal, é o pensador, a nova geração, não terá louco mal, nem dia do caçador, solta a bicharada, Já é hora de mudar, liberdade pra viver, liberdade pra voar, solta a bicharada, já é hora de mudar, Solta a bicharada, liberdade pra viver, liberdade pra voar, liberdade pra voar, solta a bicharada, já é hora de mudar, Solta a bicharada, liberdade pra viver, liberdade pra voar, solta a bicharada, já é hora de mudar,